Galera, são duas da manhã aqui, 1h48, como vocês podem ver, e eu tenho um anúncio fantástico pra falar pra vocês que foi que o curta que eu fiz, que chama Edição, vocês podem ver nos Pili Vlogs, foi selecionado pra ficar em destaque na competição da Road, que é a maior competição de curtas do mundo, então ele tá lá, tá em destaque o que a gente pode fazer agora é votar por esse curta, por esse vídeo, pra que ele ganhe, e a gente leva essa taça pra casa, cara é tipo, é uma coisa não só muito significante pra mim, obviamente, como uma coisa legal pro Brasil em si porque é um, cara, é um marco muito grande, é uma maneira de mostrar que o país tem potencial mesmo ia significar muito pra mim, e pro país, e nossa, ia ser assim uma honra enorme, enorme e a gente só depende de votos, cara, são números, e números é uma coisa que a gente tem e eu sei que a nossa comunidade é muito forte eu vou colocar o link aqui na descrição, e o seu voto, cara, esse é aquele tipo de coisa não mas será que vai fazer diferença mesmo se eu votar? Faz, cara, faz, porque eu tenho certeza que se cada um que assistir esse vídeo, se você que tá assistindo esse vídeo agora, aí olhando pra minha cara clicar no link e votar, você vai perder tipo 10 segundos e se algum dia eu já te fiz sorrir com algum vídeo meu, ou se sentir bem com qualquer vídeo meu ou, enfim, se você já gostou de algum vídeo meu, essa é uma maneira que você tem de mostrar o que o meu canal e eu significam pra você cara, é uma coisa que eu não costumo fazer não, eu não costumo fazer, mas eu acho que é uma causa nobre pra gente chegar e se destacar nessa competição e é muito rápido, é muito fácil, cara é só você entrar aqui no site, que é, é só você clicar no link, né que tá na descrição, o primeiro link da descrição aí em cima não precisa nem abrir a descrição e aí você clica em vote aqui e aí você só precisa clicar naquele botão pra se cadastrar com uma mídia social, sabe então é isso aí, galera, eu sou o André Pili obrigado pelo seu voto de verdade hashtag votempilios o link tá aí na descrição eu sou o André Pili, tudo muito bom, que era muito legal tchau